Outro cantinho aqui do nosso estúdio, para uma leitura junto com o Leandro Rezende, tem uma apuração por lá, sobre um avanço da Polícia Federal, um avanço naquela apuração sobre a participação dos agentes das Forças Especiais do Exército nos ataques às instituições brasileiras. São os chamados quides pretos. A gente está aqui com a nossa paginação, os quides pretos, eles estariam ligados a vários atos, além do 8 de janeiro, notícia que está lá em destaque no nosso site, aqui ó, já aparecendo para você. Os investigadores encontraram elementos de que o grupo tem ligação com os atos que acabaram com o incêndio de veículos em Brasília no dia da diplomação do presidente Lula. Outra conexão é com a tentativa de atentado à bomba perto do aeroporto de Brasília, em dezembro do ano passado. Outro ato foi o ataque a torres de energia entre os dias 8 e 31 de janeiro. A polícia usou câmeras de segurança dos prédios atacados para ligar os ataques ao grupo. Os suspeitos usavam gorros pretos e luvas de couro, método utilizado pelos quides pretos em guerrilhas para evitar contato com explosivos. Aí temos a nota do Centro de Comunicação Social do Exército, que afirmou que não vai se pronunciar, mas aí, portanto, registra o avanço dessas investigações. E aí, Leandro, te pergunto, até aqui é possível estabelecer uma conexão entre essas forças especiais, os quides pretos e o governo Bolsonaro? É, Carol, é possível estabelecer, porque os forças especiais do Exército, só para que a gente entenda, eles são uma tropa de elite, mas muito elite do Exército. É aquele grupo de militares que é treinado para atuar em missões de guerra, de guerrilha urbana, é assim, quase de filme mesmo. Até, inclusive, ontem eu consegui conversar com um veterano, com um Forças Especiais veterano, e ele me deu ali algumas informações importantes. Primeiro, que na avaliação dele, a terminologia aqui de preto é só para quem é comandante das Forças Especiais. Então, ele já fez essa crítica aí à nomenclatura. E ele mencionou que essas Forças Especiais do Exército Brasileiro se assemelham ao serviço secreto israelense, se assemelham ao serviço secreto da Grã-Bretanha. Então, são tropas de militares de trabalho muito específico. E o governo Bolsonaro se cercou delas. Como é que a gente chega nesse ponto dessa apuração da Polícia Federal? É preciso ser justo aqui e dar o crédito a quem merece. Quem chama atenção para essa história, em junho agora desse ano, foi o repórter Alain de Abreu, da revista Piauí, que ele fez uma reportagem mostrando como as técnicas usadas ali em determinados momentos da invasão da Praça dos Três Poderes se assemelhavam a essas técnicas de guerrilha urbana que são ali treinadas às Forças Especiais do Exército. Isso ainda está em investigação da Polícia Federal, mas o que já nos é público, e é importante esclarecer aqui, tive uma ajuda aqui para poder trazer esse levantamento, é o número grande de militares que foram Forças Especiais que participou do governo Bolsonaro. Demorei aqui um pouco até para entrar no assunto, porque eu estava procurando a lista aqui, mas encontrei. Que foi elaborada pelo Ananias Oliveira, ele é doutorando em Ciências Sociais pela UFCG e pesquisador do Instituto Tricontinental. O Ananias me passou uma lista de vários generais que ocuparam cargos importantes durante o governo Bolsonaro e que também são Forças Especiais. Alguns nomes a gente conhece muito bem, começando pelo Tenente Coronel Mauro Cid. O Tenente Coronel Mauro Cid foi um Força Especial do Exército. O pai dele, o General Mauro Lourena Cid, também ele foi coordenador do escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, Apex, e ele foi também um membro ali, formado pela AMAN, de 1977. O Ananias Oliveira me trouxe, inclusive, a data de formação nesse levantamento. Ele também um Forças Especiais. Tem muitos outros. Vou trazer aqui os mais conhecidos. Eu consegui contabilizar pelo menos nove generais ali que participaram. O General Ridalto, que foi do Ministério da Saúde, foi alvo, sexta-feira passada, de uma operação da Polícia Federal com Forças Especiais também. O Major Vitor Hugo, formado na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, de 1998. Ele não foi parte do governo Bolsonaro, mas ele foi líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O General Ramos, ministro da Secretaria-Geral e de Governo também. Também foi ministro da Casa Civil, o General Ramos, Força Especial do Exército. O General Pazuello, coronel, que, enfim, ministro da Saúde, não preciso nem entrar muito no mérito. O General Freire Gomes, que foi comandante do Exército no finalzinho ali do governo Bolsonaro. Muitos outros, né? Vários outros. Citei aqui alguns, mas que não, para a gente, uma amostra de como o ex-presidente da República colocou no seu núcleo duro, mais próximo. O seu ajudante de ordens era um força especial. O pai do ajudante de ordens também era uma figura super próxima ali, o Mauro Lorena Cid. O ministro da Secretaria da Presidência, o General Ramos, era um quid preto. Também o General Pazuello, o Coronel Elson. Só no Ministério da Saúde, em determinado momento, na estrutura ali, durante a pandemia, você teve três Forças Especiais do Exército. O que isso significa para a gente, Carol? Isso não traz... Isso quer dizer que agora está explicado, então, o que aconteceu no 8 de janeiro? Não, não está explicado. Só mostra que a Polícia Federal está investigando um grupo de pessoas de extremo treinamento militar, de elite, de extrema elite, né? Está na elite mundial. Conversei com um veterano deles, que me explicou isso. Eles estão na elite mundial e eles estavam também na administração altíssima do governo Bolsonaro. Não há como negar a vinculação entre o governo do ex-presidente da República e esse grupo de militares super bem treinados. Leandro Rezende com apuração aqui para a gente. Obrigada, Leandro. Daqui a pouco a gente conversa mais. E aí